Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Por favor galera, se inscreva e deixe o like. Como todo mundo já sabe, o Vitória está no mercado tentando contratar algumas peças pontuais para o restante final da série C. Como todo mundo já sabe, o Vitória está negociando com o Meia, Diego Jardel do Figueirense. Mas muita gente está falando que já é tarde para contratar esses jogadores que virem, não vão se entrosar com o time a tempo. Muita gente está falando que já é tarde, que não tem mais jeito. E para vocês, já é tarde para contratar ou ainda dá tempo para contratar? Esse negócio que o jogador tem que ter tempo para se entrosar, isso não existe. O próprio Rafinha, em quatro jogos, fez quatro gols. Quando o jogador é bom, ele não precisa de entrosamento. Ele na primeira partida pelo novo clube, ele já marca gol. Na segunda partida de Rafinha pelo Vitória, Rafinha marcou dois gols. Romário tinha tempos que ficava três dias sem treinar. E Romário entrava no jogo e marcava três, quatro gols. Cristiano Ronaldo fica um tempão sem jogar pela seleção portuguesa. Quando joga, marca quatro gols. E para vocês, dá tempo para o Vitória contratar ou já é tarde? E outra notícia, existe a possibilidade de Rodrigão ser titular contra o Botafogo. Então, existe essa possibilidade de Rodrigão ser titular. Mas, se eu fosse o treinador do Vitória, eu olhava para dois jogadores da base. Vitor Henrique, que em oito partidas marcou oito gol. E o atacante Ronaldo, que também fez dois gols contra o Vitória da Conquista. Então, se eu fosse o treinador do Vitória, eu dava uma observada em Vitor Henrique e Ronaldo. Dois atacantes do Sub-20. E eu também daria uma oportunidade a Tiaguinho, para ele demonstrar seu futebol. Então, se eu fosse o treinador do Vitória, eu dava uma oportunidade a Tiaguinho. Galera, se inscreva, deixa o like. Tamo junto, fui!